PC Gaming de 1000€ Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals Aqui podem arranjar os melhores preços em jogos e software Podes ter umas chaves do Windows 10 OEM por um preço brutal Para isso, basta procurares por Windows 10 Pro e selecionar o produto com o melhor preço Coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer chaves Depois do pagamento, é feito de forma segura por Paypal O pagamento estando efetuado, recebem as chaves na vossa conta e também no vosso e-mail Para ativar o Windows, basta procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows e colocar o vosso código Não se esqueçam que com o código do Windows 10 conseguem fazer upgrade para o Windows 11 gratuitamente Para mais informações sobre o patrocinador, carregar nos links em baixo na descrição Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Então agora vou-vos falar de um PC de 1000€ Isto é um PC com socket AM5 Vou só relembrar que está para sair novos CPUs agora no final do mês da AMD, os AM5 Não me acredito que saiam a este preço, ok? Do que eu vos vou mostrar aqui hoje No entanto, estou-vos a pôr sobre aviso Porque provavelmente vão ter mais desempenho Mesmo com a diferença de preço Não sei se será muita É capaz de ser um bocadinho Mas se quiserem esperar mais um bocadinho para ver as reviews e ver a que preço é que eles vão sair Aguardem mais um bocadinho Se tiverem mesmo que comprar um computador e não querem esperar pelos novos Ryzen 9000 Vou-vos deixar aqui uma alternativa do Ryzen 7000 Vamos entrar aqui então no PC Part Picker E a nível de CPU eu tenho aqui o Ryzen 5 7600€ Isto é um CPU que tem um desempenho muito bom pelo preço Custa 205,90€, 6 cores, 12 threads Analita com ataque com 12900K A nível de desempenho em jogos é espetacular É óbvio que o 7800X3D é o melhor CPU para jogos No entanto, este aqui pelo preço continua a ser uma excelente opção A nível de modo a bordo Eu pus aqui uma bordo que não é as mais baratas Custa 123,90€ Arranjamos ali bordes para ir por 105€ No entanto, eu acho que esta aqui se calhar é o mínimo que eu estava disposto a comprar Se fosse para mim Uma MSI Pro B650MP É uma micro OTX, 4 slots de memória Não é que a gente vá precisar dos 4 slots Vamos precisar só de 2 Se quiserem poupar um bocadinho mais de dinheiro Cerca de 20€, nem isso Conseguem pôr uma bordo só com 2 slots de memória Porque não vai ser preciso mais aqui nesta build Mas no futuro depois se quiserem pôr um bocado mais de memória Não acredito que seja preciso, mas se precisarem não conseguem fazê-lo Por isso é que eu escolhi esta moda bordo A nível de memórias Já que estamos a falar das memórias Temos aqui as Corsairas Vengeance 32GB de memória Dois módulos 16 DDR5, 6000MHz, CL36 São umas memórias que a AMD considera o sweet spot para os Ryzen 7000 E vocês não vão ter problema nenhum As Corsairas Vengeance normalmente vem com chip Hynix Portanto é muito compatível Vai funcionar quase certeza absoluta Perfeitamente bem nesta moda bordo da MSI E aqui 117,90€ na PC Diga Temos também depois aqui um disco de 1TB Um SSD NVMe da Kyoshia 1TB nesta build faz mais sentido que 500GB Mas no entanto se quiserem poupar um bocadinho Podem pôr 500GB Poupam cerca de 15€ se calhar por aí Este custa 62€ E já conseguem instalar vários jogos Vão poder jogar vários jogos ao mesmo tempo Mas lá está Fica ao vosso critério Vocês é que sabem quanto é que podem gastar Até podem pôr 1, 2TB se quiserem A nível de gráfica Eu escolhi esta que para mim A nível de desempenho O preço de desempenho é brutal Porque é uma 6750XT Com 12GB de VRAM E eu estou a pôr isto para jogar a 1080p E não a 1440p E isto é para jogar a 1080p High Frame Rate 379,90€ Acho que é uma gráfica brutal pelo preço Vocês vão conseguir jogar os jogos e esportes Com muitos FPS E mesmo jogos single players A muito bons FPS Tudo no high ou no ultra Com esta gráfica E tem 12GB de VRAM Que já dá ali uma margem Para jogos no futuro A nível de caixa Novamente a CC560 Mas a caixa vocês podem comprar O que vocês quiserem A MagForce da MSI também é muito boa Estas são boas Há caixas muito baratas Que são mecha à frente e tudo Mas as ventoinhas depois não têm força nenhuma Não refrigeram nada Escolham a caixa Vejam reviews Vejam vídeos sobre as caixas Ou artigos sobre as caixas Para perceber se realmente são boas A nível da Airflow Eu tenho aqui uma Deepcool Estou super satisfeito com ela Não é uma CC560 Mas é uma excelente caixa Fiz um vídeo no canal se quiserem ver Eu sei que aqui vocês vão ficar servidos Bem servidos com o material da Deepcool Esta é uma CC560 4 ventoinhas 3 à frente 1 atrás Mexe à frente Espaçosa Boa qualidade de material Portanto Eu não teria problema nenhum Em comprar esta caixa Pois a nível de fonte de alimentação Temos aqui uma de 750W 80 Plus Bronze Puxo 750W Mas 650W Ia funcionar também igualmente bem Eu puxo 750W Porque Para futuro Se vocês precisarem fazer algum tipo de upgrades Vocês já estão aqui à vontade Não têm que estar a pensar Em gastar dinheiro também na fonte Portanto Para quem tem essa preocupação Fica 750W Quem não tem Pode colocar uma fonte de 650W Então Esta build Fica no total Por 1012€ 1012€ E vocês têm aqui Uma build Que joga Qualquer jogo 1080p High settings High frames Acho que vão ter aqui Uma experiência Muito Muito boa Portanto Digam lá em baixo Nos comentários O que é que vocês mudariam Nesta build Se estavam à procura De uma build Nestes valores Quero saber A vossa opinião E para que jogos É que vocês Comprariam esta build Quais eram os jogos Que vocês queriam jogar Nesta build Pessoal Se gostaram do vídeo Façam like Subscrevam ao canal E Se quiserem Links Na descrição Do vídeo Das minhas Redes sociais Beijo na strabicho Até a próxima Fui Tchau